Como é que a tireoide pode ser afetada durante o tratamento do câncer? O tratamento do câncer, principalmente quando é o câncer da região de cabeça e pescoço, ele pode afetar a tireoide de diversas maneiras. A primeira maneira é através da radioterapia. Se você irradia a região de cabeça e pescoço, você pode, através dessa radiação, mesmo que não seja diretamente direcionada para a tireoide, causar uma diminuição da função da tireoide. Se é uma dose muito alta, ocorre uma eliminação completa da tireoide. E se é uma dose mais baixa, ela pode diminuir a função e levar ao hipotireoidismo. Inclusive, os estudos mostram que a radiação é algo extremamente importante para o câncer de tireoide. Porém, radiação em baixa dose. Por isso que esses acidentes nucleares levam, há anos depois, a uma incidência muito maior do câncer de tireoide. Então, a radioterapia é uma forma onde o tratamento do câncer pode afetar a tireoide. Uma outra forma é através da cirurgia. Se durante a cirurgia você retira a tireoide toda ou parte da tireoide, isso pode impactar na produção hormonal. Por exemplo, quando a gente opera o câncer de laringe, a parte central da tireoide sai junto, porque a gente retira toda a laringe, então fica um tecido tireoideano pequeno. E esse tecido tireoideano pode ser que não seja suficiente para produzir o tanto de hormônio que precisa. Então, muitas vezes é necessário você complementar o tratamento com a reposição do hormônio tireoideano. Outra forma que o tratamento do câncer pode afetar a tireoide, através de quimioterapia. Existem diversos medicamentos usados no tratamento do câncer que podem afetar o funcionamento da tireoide. Inclusive, terapias hormonais, imunoterapia, várias delas podem influenciar o funcionamento hormonal da tireoide, ou seja, a regulação hormonal. E outra situação é quando você usa medicamentos que não sejam quimioterápicos direcionados para o tratamento do câncer, como o efeito colateral. Por exemplo, em imunoterapia, você pode também ter, não é quimio, você pode ter um efeito colateral que atinge a tireoide. O que mais pode afetar a tireoide no tratamento do câncer? Você pode ter complicações secundárias, tipo inflamação, tipo infecção, às vezes ocorre alguma lesão vascular que altera o suprimento sanguíneo para a tireoide e também pode influenciar a tireoide. Então, como a tireoide está localizada na parte central do eixo metabólico, ou seja, ele participa de todas as atividades metabólicas, é extremamente importante que seja monitorada durante o tratamento a função da tireoide. Por quê? Se você tiver um hipotireoidismo não corrigido, a sua recuperação do tratamento do câncer pode ser muito pior. Então, para evitar isso, é muito simples, você dosa com T3, com T4, com TSH, só com esses três hormônios. Você já consegue ter uma boa noção da função da tireoide e corrigir de forma muito simples, muito rápida.